Você quer diminuir a velocidade do seu vídeo? Deixar ele mais lento? Fica comigo que eu vou te ensinar a fazer isso no CapCut de forma fácil fácil. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que faz isso no CapCut do computador, mas no celular também funciona basicamente igual. Então estamos aqui com um vídeo de umas meninas correndo aqui na praia. Então vamos supor que a gente queira diminuir a velocidade desse vídeo. É muito simples, você vai clicar no vídeo que está aqui nessa parte, na timeline, e vai vir aqui em cima, está vendo aqui, velocidade, e aqui você vai encontrar a forma de diminuir e aumentar a velocidade. Essa aqui, essa parte aqui que está escrito vezes, está aqui, 1x. 1x quer dizer que está na velocidade normal. Se você passar para baixo de 1x, ou seja, 0,9x, 0,8x, ele vai começar a deixar o seu vídeo cada vez mais lento. Então aqui, perceba que a gente tem 10 segundos de vídeo. Essa aqui é a parte que dá para ver o tempo total do vídeo. Então vamos passar aqui para 0,9 vezes, né? 0,9x. O vídeo começa a ficar lento. Se você passar para aqui, 0,5x, olha só como que ele começa a ficar cada vez mais lento. Observe, nós passamos de 1x para 0,5x. O que aconteceu com o tempo? Ele passou de 10 segundos para 20 segundos, ou seja, a gente dobrou o tempo do vídeo. Logo, ele ficou mais lento. Mas tem uma dica aqui também, porque quando você vai diminuindo a velocidade do vídeo, percebe que ele vai ficando meio assim, meio travado. Isso é por conta dos frames por segundo. Não precisa de entender muito isso aí não. Aqui no CapCut tem um negócio aqui que chama câmera lenta suave. Clicou aqui, ele vai tentar criar esses frames por segundo que a gente pede quando a gente deixa a câmera lenta, para ele ficar um vídeo mais suave, para ele não ficar travando. Então clicou aqui, deu play. Olha só como ele já suaviza a lentidão do vídeo. Então é isso. Se você diminuir aqui para 1x, ele vai ficar 10 vezes mais lento. Então ele vai sair de 10 segundos para 1 minuto e 40, ou seja, é 1 minuto dá 60, mas isso mesmo, 1 minuto e 40, 10 vezes mais lento. Mas olha só como é que fica feio o vídeo. Ele fica muito travado. Frame. Ah, frame. Se esse for o objetivo do seu vídeo, faça dessa forma. Agora fica uma dica. Você quer acelerar o vídeo? Muito simples. A gente volta aqui para o 1x, tá? Se você passar de 1x, vamos colocar aqui, vamos subir aqui para 2x. Agora você tem um vídeo acelerado. Essas meninas correm rápido pra caramba, né? E observe, quando você passa para 2x, o que aconteceu com o tempo? O tempo foi para 5 segundos. Ou seja, ele saiu de 10 segundos para 5 segundos. Duas vezes mais rápido. E você pode ir aumentando aqui os x, ó. Vamos ver até o máximo que ele vai. Ele vai até 100x. 100x mais rápido. Agora tem uma paradinha aqui que é muito massa. Por exemplo, duração do vídeo. O vídeo tem 10 segundos. Você quer deixar ele mais lento, mas você precisa que ele vá para 13 segundos. Então é muito simples. você vem aqui, ó, e coloca 13 segundos. Ele já vai deixar o seu vídeo mais lento no tempo que você precisar. Se você quiser deixar ele mais rápido, muito simples. Você vem aqui e digita, por exemplo, 7 segundos. Não é 70, não. 7 segundos. Ele vai ficar mais rápido. Então ele já vai acelerar seu vídeo. Às vezes a gente precisa de fazer uma edição e precisa que ele fique exatamente no tempo necessário para fazer os cortes e colocar tudo certinho. Então o CapCut, o incrível CapCut, ele já te deixa fazer isso. Sacou? E tem mais uma dica aqui, ó. Tem uma questão de alteração do tom de voz. É, por quê? Dependendo se você quer acelerar um vídeo ou diminuir a velocidade dele em uma condição que a voz está presente. Então o que vai acontecer? A voz vai acelerar e a voz vai diminuir a velocidade também. Então tem que ficar muito atento, saca só. Vou dar um play aqui em um vídeo com áudio, olha só. E aí, que tal clarear os dentes? E aí, que tal clarear os dentes? Isso mesmo, clarear os dentes. Aqui no CapCut tem como fazer isso. Vou deixar aqui no card o vídeo que eu ensino a dar um clareamento dentário aí se você precisar. É o seguinte, se você vier aqui em velocidade e diminuir a velocidade dele, olha o que vai acontecer com o áudio, ó. E aí, que tal clarear os dentes? O áudio vai ficar em câmera lenta também. É isso que acontece. Só que aqui, ó, tem uma chavezinha. Se você acionar a chave e der o play, ele vai ficar com voz de monstro, olha só. E aí, que tal clarear os dentes? E aí, fica meio difícil de entender, né? Fica meio difícil de entender. Então, se estiver acontecendo isso com você, dá uma olhadinha aqui, ó, se essa chavinha aqui está acionada. O mesmo acontece se você acelerar, ó. E aí, que tal clarear os dentes? E aí, que tal clarear os dentes? Dá pra entender, né? Agora, se essa chavinha estiver acionada, ele vai ficar com voz de pato. E aí, que tal clarear os dentes? E aí, que tal clarear os dentes? Parece a desenha animada, né? Tico e teco. É isso aí, pessoal. Aqui no canal está cheio de vídeo ensinando a filmar e editar, tá bom? Então se inscreva, curta o canal, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.